Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os últimos capítulos do livro Ícaro Redimido. E espero realmente que vocês tenham gostado do livro. Mas antes de começar, já peço que você deixe seu apoio, compartilhando, curtindo o áudio, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Gente, vocês estão esquecendo de deixar o seu like e o YouTube não está indicando os áudios para mais pessoas. Então, dá uma forcinha para mim, eu me dedico com tanto carinho para fazer esses áudios. Então, me ajude a crescer o canal, certo? Indique o canal, compartilhe, comentem. Eu adoro responder o comentário de vocês, ok? Se você também quiser me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o Instagram do canal aqui na tela, certo? Então, vamos para os capítulos. De volta à colônia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas 2, 14 Em meio aos esmolambados exércitos das sombras, já exauridos de tanta crueldade, prosseguíamos recolhendo os desencarnados, que pareciam não ter mais fim, seguindo a trilha da descomunal ruína de todos os valores da vida. Contudo, com o avanço dos aliados pelas terras germânicas, a grande guerra pronunciava o seu acaso, e um aceno de esperança passou a inundar-nos a alma, ávida de paz. Ainda que o morticínio excedesse todas as medidas, as trevas, insaciáveis, transpondo as fronteiras da loucura, continuavam ditando normas aos incautos, pois os exércitos enfurecidos, indiferentes à devastação que lhes seguia os passos e desalmados pela insensibilidade perante tanta dor, agitavam-se ainda, movidos por recalcadas vinditas, indignas do ser humano. Desapiedadamente, o que restava dos inimigos era eliminado com idênticos requintes de crueldade, que os mesmos praticavam, igualando-se-lhes a barbárie. O massacre se multiplicava em injustificável afã, como se os combatentes, ainda que exaustos, apressassem-se para satisfazer seus incontidos instintos agressivos, antes que o fim determinasse a sua suspensão, esboroando-se todas as injunções morais, exigindo das esferas superiores redobrados esforços na contenção das enfrenes maldades. No ético avanço, as forças aliadas ainda guardavam fôlego para disputar entre si a quem caberia o golpe de morte final nos comandos nazistas, pleiteando inútil supremacia entre seus generais, ávidos das glórias mundanas, demonstrando-nos que os louros da vitória eram tudo o que almejavam, enquanto comunistas e capitalistas, em manobras espúrias, disputavam acirradamente os territórios de ocupação, dificultando sobremaneira o estabelecimento do equilíbrio necessário à paz do mundo, prometendo perpetuar a incontida alteração entre as garridas arrogâncias em busca da hegemonia em que se comprasiam. Iniciava-se, enfim, a Batalha de Berlim, derradeiro entre-choque dos remanescentes em guerra, quando o novo e surpreendente fato nos chamou a atenção. Por entre os densos cúmulos que permanentemente ocultavam o sol no cenário espiritual da guerra, resultantes dos imensos aglomerados de efluvios mefíticos do ódio, divisamos, certa manhã, um esmaecido clarão no horizonte. Reunidos diante do intrigante fenômeno, qual ao luzir de um desconhecido astro invadindo a atmosfera terrestre, perguntávamos-nos do que se tratava, quando amigos acorreram a nos informar que esferas celestiais se aproximavam da Terra, penetrando o nosso contrito cenário a fim de saneá-lo com suas poderosas luzes. Era o sol da paz, que se atirava às sombras, ávidos por acalentar o coração humano enrijecido na luta e na dor, aplacando todo o fragor da maldade que ainda teimava em envisejar nas paisagens do mundo. A cada dia, o inusitado luzeiro se engrandecia, até que, vencendo as nuvens de chumbo, precipitou-se sobre nós, em cascatas de floculações luminosas, neutralizando as cinzas que se enevoavam permanentemente ao nosso derredor, arrancando-nos lágrimas de incontida emoção, conquanto que os humanos e os espíritos inferiores, envolvidos ainda nas fráguas dos embates, nada denotassem. Os mais atentos podiam sentir leve sensação de alívio e bem-estar, desde que se aquietassem, permitindo-se aspirar às supremas energias do bem que se irradiavam em busca de corações sinceros para, enfim, fecundá-los de paz genuína. Desde este dia, suave e lenitivo, passou a refrigerar-nos a alma, inundando-nos de aprazível fulgor e a certeza de que o imenso pesadelo de morte estava prestes a encontrar o seu fim. E não tardou para que o fenômeno atingisse o seu auge, delineando o deslumbrante panorama ante nossos atônitos olhos, dominando-nos todas as emoções. De súbito, sobre as ruínas da capital germânica, as densas trevas se espargiram e as nuvens fugiram, deseirosas, entreabrindo-se para dar passagem a um imenso secto de verdadeiros anjos, formando um coral de milhares de vozes celestes, entoando osanas, qual o jogral de luzes, anunciando que o reino do bem voltava a predominar no coração humano. Compreendíamos de imediato que a ignara guerra chegar ao fim. Indizível a alegria inundou-nos a alma e, inebriados pela excelsa beatitude, ajoelhávamos a paisagem do secto angelical, dizimando as trevas. Espetáculo sublime que os enseguecidos pelo mal não deram conta de registrar, entretidos que se achavam ainda em seus baixos interesses. Muitos encarnados, imbuídos de boas intenções, ainda que ebetados pelo caos, puderam, sem dúvida, divisá-lo na tela da imaginação e se exultaram com sua presença. A grande guerra capitulava diante das operosas forças do bem. Os grandes dragões dos abismos recolhiam-se às suas furnas, saciados de sangue e crueldades. Os maltrapilhos exércitos de desencarnados se acomodavam, estenuados e, ainda em alarido, retornavam às suas alcovas sombrias. Silenciavam-se a revolta e o ódio secular dos insensatos, enquanto os belígeros mercenários das trevas, exauridos de ânimo, ansiavam pelo repouso, mas não pelo bem. A vingança ainda visejava na alma dos temerários. Porém, deviam arrefecer, por hora, seus instintos barbarizados, pois as luzes do Cristo lhes obstaculizavam agora as belicosas intenções. E logo, inexprimível júbilo, assistia aos preparativos para o encerramento de nossos trabalhos. Restava-nos terminar de recolher os que remaneciam entre os escombros da morte e direcionar aqueles que não nos acompanhariam para os espaços espirituais de nosso convívio. Embora desejosos do pronto retorno à nossa saudosa colônia, permanecemos no teatro da guerra por certo tempo, desfazendo nóduas de sombras, consolando corações amargurados, recolhendo os feridos e encaminhando os deserdados de toda sorte. Convém esclarecer que espíritos de grande potencial evolutivo conseguem emancipar-se do meio em que se encontram, projetando-se pelos fenômenos do desdobramento, em lugares de seu interesse. Não importa a que distância estejam, com relativa facilidade. Tal fenômeno, embora ao alcance de muitos que serviam na guerra, era imensamente dificultado pelas implacáveis vibrações que nos assediavam, oprimindo-nos de forma a impedi-lo. Desse modo, a grande maioria dos tarefeiros permaneceu reclusa no ambiente de trabalho, concentrando todos os esforços na indispensável assistência espiritual, justificando-se assim a saudade que a todos nos tomava de assalto. Embora a guerra ainda prosseguisse no Pacífico, não nos competia o atendimento naqueles rincões, e os espíritos superiores nos prometiam que em pouco tempo ela encontraria também o seu fim. Infelizmente, apesar dos esforços do alto para impedi-la, em breve assistíamos, estupefatos, ao desencadear da hecatombe nuclear, com as estupendas explosões atômicas nas terras nipônicas, ocasionando o formidando e injustificável extermínio com graves repercussões para o equilíbrio do orbe, tanto no plano físico quanto no espiritual, conquanto o fato tivesse encontrado larga repercussão nas esferas espirituais, disseminando incertezas e alarmando os mais incautos, o desastre não nos atingia diretamente, exceto pelos sentimentos de repulsa à insensibilidade humana e à perplexidade diante do poderio destruidor que o encarnado atingia, ainda pouco amadurecido moralmente, para penetrar nos insondáveis poderes da criação. Confiantes, contudo, na direção da vida planetária, entregue às mãos do Cristo e a quem pertence o nosso futuro, aquietávamos-nos, cientes de que não há percalços injustificáveis na lei e não havia motivos para infundar dos temores. Ante o mundo em escombros, saciado de revolta e sensibilizado pela dor, os dirigentes espirituais da humanidade encontravam agora um ambiente mais propício para se aproximarem dos encarnados e as esferas elevadas se movimentavam ativamente, determinando providências urgentes para que a ordem se restabelecesse o mais depressa possível, evitando-se desastres ainda maiores no porvir. Estejam seguros os homens. Eles estiveram presentes na conferência de Yalta, alimentando-a com o amistoso clima em que se desenvolveu, contribuindo para as concessões que os ocidentais faziam de boa vontade para os soviéticos e inspirando a criação de uma nova união dos países, onde se pudessem resolver os futuros conflitos, depois do fracasso da Liga das Nações. Entretanto, este ambiente de promessas apaziguadoras não se manteve e, uma vez que o mundo superior se afastou, o clima de rivalidade se reacendeu, quando os marxistas substituíram os inimigos nazistas pelas potências capitalistas do Ocidente e estas os trocaram por aqueles, perpetuando-se as graves disputas entre os irmãos que deveriam se amar como um só povo. Dividiu-se o Orbe novamente em dois grandes blocos antagônicos, amontoando cada qual perigosamente armas de grande poder destrutivo, em permanente ameaça à paz mundial. Novos e ingentes esforços seriam exigidos dos diretores espirituais do Orbe para que os propósitos do Cristo se cumprissem ao longo de nossa história, entretecida em conúmbio de ambições e dores. Enfim, o hospital itinerante nos aguardava para o retorno definitivo. Depois de acomodados definitivamente os enfermos sob nossa custódia, iniciamos a viagem de volta. Nossa chegada em portais do vale foi marcada pela descrição, embora muitos acreditassem que seríamos recebidos como verdadeiros heróis de guerra. Amigos diletos acorreram para nos dar as boas-vindas, irradiando vibrações de simpatia e consolo, demonstrando-nos a imensa saudade. Finalmente podíamos respirar aliviados, a longo austos e repousar na paz do dever cumprido. No trabalho cristão, angariamos numerosos amigos de outras terras, inigualável prêmio da divindade em recompensa ao nosso singelo esforço. E para nossa alegria, muitos deles, embevecidos pelos alvitres de Jesus, decidiram nos seguir rumo às alviçareiras plagas do cruzeiro, onde poderíamos concretizar almejadas conquistas no campo do crescimento espiritual, soterrando pesaroso pretérito de ignomínias na velha Europa, formaram um expressivo contingente de ceareiros que se somou às fileiras do espiritismo cristão, enriquecendo-o de novos valores. Heitor retornou à sua colônia deixando conosco Caterine perfeitamente ambientada em nosso coração e, principalmente, no de seu amado, com quem reestabelecera completamente seus antigos laços afetivos. Abelardo, assistido cuidadosamente por eles, fora recolhido em nossa enfermaria, onde continuariam ministrando-lhe carinhosa atenção. Não tardou para que a quietude nos acomodasse na rotina que nos satisfaz as necessidades de realizações espirituais, fazendo-nos retornar à normalidade. Somente a prece poderia incetar nosso reingresso à colônia e, em breve, nosso governador nos convocou para uma grande oração coletiva de graças no Templo Central. Reunidos sob a égide do Cordeiro e o beneplácito dos dirigentes de nosso núcleo, fomos agraciados pela visita de magnas entidades de luz, contando entre eles o nosso amado Heitor. Nosso dirigente dirigiu-nos a palavra em prece, elevando o pensamento a Deus, agradecendo a bênção do serviço regenerador e a volta dos ceareiros, enriquecidos pelo trabalho e pela renúncia em prol dos necessitados. Cintilações cristalinas nos bafejavam a face, inundando-nos de dúce das emoções, condecorando-nos com os efluvios da alegria. Eminente mentor, provindo de alta esfera, realizou preciosa preleção, abordando a mais titânica das lutas que ainda nos competia enfrentar, o combate aos arraigados hábitos da própria personalidade falida. em seguida, espalhados pelos aprazíveis jardins musicais de nossa cidade, congratulamos-nos em imensa festa de receptividade, encerrando nossa reunião de boas-vindas sobre os encantos do zimbório estrelado, cintilando luzes que, quais estupendos fogos de artifícios, pareciam comemorar conosco o término do imenso pesadelo terreno. Por fim, recompostos, reassumimos nossa faina diária, felizes, principalmente por assistir aos amigos Alberto e Caterine, encintando, de fato, a condição de trabalhadores fiéis do bem. Era chegado o momento, enfim, de conferir-lhes o alvará de assistentes, determinando-lhes a alta da condição de assistidos e integrando-os definitivamente ao rol de servidores de nossa colônia. Solicitamos, então, de nossa direção, a oficialização da medida, encerrando, de fato, o serviço de tutoria que nos for incumbido. Naturalmente, continuaríamos ao lado deles, dispostos a ajudá-los no que fosse possível, cientes, contudo, de que, a cada dia, eles se tornavam suficientes às próprias injunções no desempenho das tarefas que lhes competiam. A genuína recompensa pelo nosso trabalho consiste em verificar que nossos assistidos nos superam as possibilidades de auxílio e, dispensando-nos a ajuda, se convertem em fiéis executores da vontade divina. Os planos para o futuro eram os mais promissores possíveis. Albert e Catarine, embora ainda não tocassem no assunto, consorciar-se iam em breve, iniciando a reformulação de nova família terrena, fundamentada nos imperativos do aprimoramento espiritual. Ambos trabalhariam ativamente em favor do núcleo doméstico de Abelardo, fragmentado pelo seu prematuro desenlace. Catarine compreendia que deveria socorrer urgentemente as irmãs de desventura que deixara na carne, especialmente sua querida Rosa, a quem tinha por filha a amada e precisavam estar novos caminhos. A jovem persistia atada às tristes urdiduras da prostituição a que ela, Catarine, induzira, trazendo-lhe o fato, pesaroso remorso, a usurpar-lhe a paz da consciência. O serviço surgia e Alberto se comprometia em acompanhar-lhe os passos na obra regeneradora, compreendendo feliz que seu novo roteiro se fazia de entrega total aos genuínos anseios de realizações espirituais no campo das mais puras expressões da fraternidade, ouvidando, em definitivo, as suas idolatradas máquinas. O atendimento aos sofredores do vale dos suicidas lhe era ainda convite salutar, a fim de saudar seus compromissos com a vida, aprendendo a valorizá-la definitivamente. Capítulo 40 O Canhão da Paz Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus Mateus 5,5 O tempo transcorria, recompondo-nos a paz, quando, para a grande surpresa nossa, fomos convidados para uma das mais desusadas solenidades já ocorrida em nossa colônia. O governador decidir erguer o monumento em homenagem ao Alberto. O fato decididamente surpreendia-nos sobremaneira porque, como de hábito, as esferas espirituais, que já se voltaram para as ideias superiores da vida, não se dão a instrumentos de culto à personalidade, tal qual ainda ocorre no mundo físico. Não idolatramos heróis, muito menos aqueles arrebanhados dentre os que se destacam pela supremacia dos valores humanos ou, simplesmente, pela execução de tarefas programadas na senda do progresso. Comumente fazemos nossos próceres entre os homens santos que desempenham serviços nobilitantes no bem e atravessam a vida na carne sob o manto do anonimato e investidos de sincera humildade. Por isso, fomos tomados de imensa curiosidade diante do surpreendente acontecimento. No dia aprazado, uma manhã domingueira enriquecida de efluvios divinos nos acolhia diante de uma edificação oculta por um manto, como nos moldes terrenos, em um dos nossos jardins terapêuticos. éramos poucos amigos e, junto com dirigentes de nossa colônia, Heitor se fez presente, irradiando contentamento, enquanto Alberto, demonstrando o nítido acabrunhamento, relembrava os momentos em que se via o alvo das atenções nas cerimônias da terra. Após um coral de vozes argêntias suscitar-nos a presença do divino, o diretor de nossa colônia, tomando a palavra, falou-nos com entusiasmo. Amigos, reunidos sob a tutela de Jesus, convocamos a alegria para estar em nosso meio, nesta pequena solenidade que haverá de nos renovar o ânimo para a continuidade de nossas vidas. Em seguida, convidando Catarine a descerrar o véu que o encobria, surpreendemos-nos ainda mais, admirando o incomum monumento. Contraído em marmória matéria branca, um largo e baixo pedestal sustinha um belo homem alado, a feição de um anjo, ao lado de uma espécie de canhão, com suas grandes rodas, a moda das antigas peças de artilharia. Três alvos pombos pousavam sob a estrutura, um deles com as asas ainda abertas e um quarto alçava voo das mãos entreabertas do alho e garboso ente que adejava meigo sorriso na face, delineada em delicados traços helênicos. Em sua retaguarda, as ruínas de uma platibanda bordada por trepardeira florida, lembravam-nos os horrores da guerra e, abaixo, letras em relevo intitulavam a bela obra Canhão da Paz. Fim do nosso espanto inicial, o diretor continuou Como veem, não os convidamos aqui para homenagear um homem que se fez herói na terra, mas para nos alegrarmos com uma surpreendente proposta de paz nesses dias que ainda reverberam a agonia da imensa guerra que devastou a Europa e os corações humanos. Indicando com os olhos nosso intimidado amigo, prosseguiu Alberto, que todos aqui conhecem e aprenderam a estimar, é um dos socorridos do vale dos suicidas, de quem hoje nos orgulhamos em elevar a condição de assistente. Poucos conhecem a sua história, porém, podemos lhes adiantar que este homem, em idos tempos, filiou-se à disseminação da guerra, aperfeiçoando e incentivando o uso do canhão como instrumento de destruição na terra, favorecendo a multiplicação da maldade. Depois de peregrinar pelas veredas das sombras, estimulando batalhas memoráveis entre os irmãos terrenos, iniciou o caminho da regeneração, dedicando-se à missão de dar asas aos homens, como todos sabem. Porém, o que muitos não se deram conta é que a sua mais surpreendente invenção não foi propriamente o aeroplano, mas sim um outro canhão. Este, porém, muito especial, pois se prestava a salvar vidas e não a destruí-las. Sim, amigos, esse instrumento, retratado fielmente nesta estátua que estamos admirando, é um paradoxal canhão salva-vidas, a última de suas engenhosas criações na jornada terrena. Sua finalidade era tirar boias flutuantes no mar, à beira das praias, em direção àqueles que lutavam para vencer as águas, ameaçados de afogamento e por isso foi denominado canhão salvador. E temos notícias que o aparelho chegou a salvar de fato duas vidas na França. O ser alado que o loucupleta, criação artística de nossos artesões, é ainda o mesmo ícaro da lenda antiga, porém, redimido e recuperado de sua estridulosa queda dos patamares da altivez. O mundo da carne, fascinado ainda pelos rumores da guerra e embriagado pelos anseios de ambição, não deu o devido valor ao invento e seguiu adiante no seu afã de conquistar instrumentos de demolição e não de auxílio. Permaneceu o artefato completamente esquecido e menosprezado pelos homens. não se deram conta de que, embora vestida de ingenuidade, estavam diante de sua mais significativa criação para a regeneração de sua consciência imortal. Contudo, espíritos iluminados se reuniram na praia de Beatriz, admirados do invento, pois, ainda que vestida de uma alma que se encaminhava para a derrocada, simbolizava a redenção de seu passado, comprometido com a destruição e, naquele momento, ele convertia o seu malfadado canhão de outrora em arma de salvação e suscitante da paz. Pudessem os homens, espelhando-se neste exemplo, transformar seus poderosos arsenais de guerra em veículos de socorro e o reino de Deus far-se-ia na terra. Desde aquele dia, entidades superiores identificaram em Alberto o pendor apaziguador que o dominava e recolheram seu sincero desejo de ressarcir o pretérito delituoso e aguerrido através da alquimia evolutiva do espírito. Sua contribuição à paz foi arquivada como genuína lembrança para os pósteros e passaram a incentivar a sua luta contra a guerra. Embora evado de bons propósitos, em decorrência do ambiente de elevado teor espiritual em que passou a respirar, o mensageiro da concórdia não foi ouvido com seriedade. Sua carta à Liga das Nações foi ridicularizada e o prêmio que instituíra para coibir o uso do avião na guerra a ninguém interessou, parecendo adivir de alguém que já não estava no uso pleno de sua razão. os dirigentes dos povos entorpecidos pelas injunções da inferioridade e obedientes aos apelos das sombras preferiram seguir na soturna faina da acirrada luta de interesses egoísticos acumulando armas de terríveis poder destruidor redundando no infeliz desfecho que abalou o mundo e voltando-se particularmente para Alberto perfilando palavras sinceras de estímulo e não de evasivos elogios tão ao gosto humano acresceu nosso amigo merecia ter sido de fato condecorado pela contribuição à paz muito mais do que pelo desempenho em sua missão de cunho eminentemente tecnológico junto à humanidade eis então que decidimos homenagear a paz mesmo cientes de que não nos convém a perpetuação de hábito de ilustrar personalismo com inadequadas idolatrias estaríamos fazendo-lhe imenso mal e não um bem estampando seu nome ou sua efígie sob um monumento mas deixemos que a sua lembrança com seu arpão salvacionista orientado para o vale dos sofredores fazendo-nos recordar que nossos esforços devem permanentemente se voltar para o mar revolto do desespero humano onde se afogam os imprevidentes e em cuja direção temos que atirar as boias de nossa boa vontade de servir a escultura possui áreas de sensibilidade psicométrica e caso o irmão nos permita gravaremos em seus sítios de irradiação a sua história em forma de ondas mentais coaguladas todo espírito sensível e que guardar interesse em conhecer a motivação desta edificação tocando-a poderá ler o enredo de suas últimas encarnações não queremos contudo entronizar o homem velho sem dúvida ainda aspirante a suntuosidade que a todos nos compraz por isso não exaltaremos seus feitos heróicos na terra pois se o fizéssemos muitos outros nomes teriam que igualmente ser lembrados no desempenho de sua missão porém evidenciaremos o relato de seus erros e suas fragorosas quedas para que espelhando-nos nelas possamos nos convencer decididamente de que o orgulho é fel venenoso que vertendo de nossa arrogância desmedida é capaz de nos arremeter aos mais profundos abismos da desdita e da dor compreenderemos que a vingança e a guerra nos trazem imensos prejuízos evolutivos consumindo largas porções de nosso destino na correção de seus inquestionáveis equívocos e ainda que finalmente por mais lesada se encontre nossa consciência a lei nos favorece sempre em sanchas para a recuperação mediante o trabalho em prol do bem e a reforma sincera dos hábitos segundo os preceitos evangélicos o seu roteiro de regeneração servirá não somente para soerguer os caídos de toda sorte mas principalmente para nos precaver das quedas pela arrogância sem ouvidarmos que o seu esforço para a superação do instinto aguerrido será precioso exemplo exortando em nós a prática da concórdia e quiçá instigando os homens de boa vontade a transformarem suas armas em símbolos de mansuetude fazendo da terra o reduto da paz celestial convidando Catarine escondida na simplicidade de meigo olhar a amparar-se sob o seu terno abraço continuou o momento é propício ainda para darmos as boas-vindas a esta valorosa companheira que se integra ao nosso corpo de servidores e nos enriquecerá com sua jovialidade trabalhando pelo bem comum e temos ainda a satisfação de conferir-lhes a Alberto e Catarine nossa carta de alforria que os autoriza a atuarem doravante como assistentes em nossa colônia concedendo-lhes definitiva alta da condição de enfermos embora todos continuemos doentes diante da lei assistidos permanentes da paternidade divina e carentes da redenção definitiva aos valores da perfeição convocamos as forças superiores para lhes assegurar êxito nos novos e alviçareiros planos para o futuro em que as necessidades mais prementes do espírito falarão mais alto e dirigindo-se com graça para Alberto finalizou não se preocupe irmão não exaspere sua ansiedade diante da marcada timidez não lhe daremos a palavra para que nos fale em defesa de sua imerecida posição de homenageado e exalte diante de nós sua aspiração a sincera humildade estamos reunidos para homenagear a paz e não em nome de nossos arraigados personalismos por isso pedimos apenas que Deus o abençoe amparando sua nova vida envolvidos pela sentida prece que Heitor nos teceu convocando a concórdia na terra e exorando as bênçãos do Cristo para o sustento de nossos ideais encerremos a pequena festividade exalando genuína alegria congratulamos nos em meio as flores exuberantes que parecendo corresponder as nossas emoções mais puras trescalavam perfumes sublimes envolvendo-nos em atmosfera de doce encantamento Adelaide sorridente comentou imagine o dia em que os canhões não terão outra finalidade do que servir de poleiro para as aves nesse dia os mansos de fato herdarão a terra oremos para que esse memorável momento não tarde a se concretizar em nossa história respondeu Heitor irradiando sublime contentamento sinta-se recompensado Alberto pela perda de seu idolatrado Ícaro que Colin nos perdoe mas convenhamos este é muito superior àquele que os alemães lhe usurparam completei buscando ainda consolá-lo recordando-me das últimas ocorrências terrenas sob o acaricioso sol da manhã e os corações abastados pela mais sincera amizade desfrutamos do passeio pelo imenso parque florido que nos acolhia com afabilidade balsamizando-nos com dúlcidas emoções em meio a agradável tertúlia que nos regrava de viva afetividade Heitor ornamentando o prazeroso encontro com suas abalizadas considerações proferiu um longo caminho se fez necessário para chegarmos até aqui porém temos sobejos motivos para nos alegrar e agradecer a Deus pelos resultados obtidos embora nossa luta no afã do aprimoramento não cesse podemos respirar aliviados e mirar auspicioso futuro pela frente imbuídos dos melhores propósitos abandonaremos sem dúvida as equivocadas veredas da maldade e do orgulho e tendo solvido definitivamente parte de nosso doloroso pretérito podemos doravante aplicar o nosso potencial evolutivo na conquista de valores eternos dedicando-nos com penhor ao sofrimento alheio no encalce dos mais genuinos propósitos cristãos que nos mobilizam todos os anseios e sonhos elevando seu proficiente olhar para o alto acrescentou profetizando as rotas as rotas do porvir Alberto que vemos entediado do passado abandonará as máquinas para que outros continuem seu esforço e o veremos avançar feliz empenhando-se no aprimoramento do espírito e no socorro àqueles que carecem mais do que ele seus voos não se farão mais nas débeis álulas de seda e bambu mas nas asas soberbas do evangelho abrigado em alcovas alcandoradas de sólidos conhecimentos espirituais que o protegerão de novas quedas estamos seguros que ele e Caterine marcharão por essa trilha de redenção edificando um legado de venturas acalentados pelos sublimes propósitos de renovação e anelos que atendam sobretudo as novas necessidades de suas almas juntos reconstruirão o lar desfeito há tanto tempo e os veremos encaminharem-se para a concretização desses elevados ideais não tardarão retornar à carne em decorrência da premente necessidade de fixarem no espírito as insígnias lições recebidas porém ambos assoberbados pelas faltas do pretérito indelevelmente marcadas na memória distarcião dos falaciosos alvitres do mundanismo e temos certeza de que os imperativos de reforma moral preemptórios guiar-lhesão de agora em diante os resolutos passos nesse sentido os anos que serviram como enfermeiros de guerra serão decisivos na escolha de seus novos roteiros de vida e de trabalho acolhendo os irmãos em amoroso afago expressou auspiciando-lhes não se preocupem vocês não se perderão nas veredas do vindouro pois já guardam o farol do Cristo no coração ademais estaremos de prontidão para alertá-los quanto a possíveis tentativas de evasão de rumos sem dúvida que como todos acossados pelos hábitos daninhos do passado terão que lutar contra os crivos da personalidade ainda doente e viciosa no continuismo dos equívocos egoísticos contudo eles serão facilmente suplantados pela nova fé que hoje lhes robustece o espírito a dedicação ao homem a família a redescoberta dos afetos e da ciência do espírito lhes serão seguros beneplácitos para que sedimentem na alma o almejado título que todos buscamos o do ceareiro de Jesus e dirigindo-nos particularmente cândido olhar aduziu nosso maior contributo a esta aventura de soerguimento do passado delituoso foi ter angariado novos e leais amigos enriquecendo-nos a alma de inapreciável tesouro eis o pagamento da lei relicário que ultrapassa todo o meu mérito selemos agora irmãos o compromisso de nos fazer uma só família jungidos pelos bem-fazejos desígnios que comungamos abraçamos-nos eternecidos e comovidos diante da imensa expressão de lídima fraternidade que nos abastecia o coração de reconfortantes blandícias ouvimos de Heitor finalizando o inesquecível encontro e para nossa imensa satisfação irmãos trago assente autorização para que partamos todos em excursão de entretenimento e repouso em esfera elevada a fim de recompor a exaustão do trabalho os amigos devem apressar diligências transferindo suas inadiáveis obrigações para outros servidores pois devemos seguir viagem imediatamente os colegas de labor saberão tolerar suas ausências por breve período sabendo que retornarão com forças redobradas e renovado entusiasmo para o prosseguimento das indispensáveis atividades o infinito azul do firmamento e o solfejo dos pinheiros agitados por brisa amiga expressavam nossa gratidão a Deus pelo final feliz de mais uma jornada em prol do bem invocando o seu nome para nos sustentar na estrada da redenção rumo a sua casa de amor retiramos-nos para jamais nos apartar fim do bem do bem Legenda Adriana Zanotto